A temporada não para e o Mengão também não. De volta ao Brasileirão, o Flamengo recebe o Coritiba em Brasília. Neste sábado, dia 16 de julho, a partir das 5 da tarde, tem aquele pré-jogo rubro-negro que só a gente sabe fazer pra você. Exclusivo na Flá TV+. Às 6 da noite, a gente abre o sinal no YouTube e no Facebook. A bola rola às 7 com transmissão em áudio. Gol! Flamengo e Coritiba no Brasileirão. E se tem Flamengo em ação, a Flá TV é mais Flamengo pra você. Flamengo e Coritiba no Brasileirão. Flamengo e Coritiba no Brasileirão. Classificados na ação, no Maracanã, com mais de 68 mil torcedores, o Flamengo eliminou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil. E o Flamengo eliminou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Bom trabalho para vocês! No início, vamos mostrar a nossa força, desde o início, sem ser ideal, sem tomar cartão desnecessário, presta bem atenção nisso, nós vamos terminar o jogo com 11, nós temos 90 minutos para construirmos o resultado. Não é loucura, é um jogo equilibrado, agora não vamos deixar de ser agressivo, ok? Vamos lá! 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 Perdemos o Posse Nibon, recupera rápido. Perdeu o Posse Nibon rapidamente. Nós estamos muito melhores do que há duas semanas atrás. Nosso time está muito mais forte do que há duas semanas atrás. Acreditem em vocês! Entrem com força! Basta o pé lá dentro! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! O que é isso? 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 O que é isso?